Uma pintura aqui, um piso trocado ali, uma parede quebrada, colar, parece a reforma lá de casa. Tudo feito por aquele pedreiro de confiança, mas atenção, donos ou locatários de apartamentos. É que entre em vigor no próximo dia 18 uma série de normas para reformas em edifícios. Os moradores deverão ter obrigatoriamente mão de obra e acompanhamento especializados. Barulho, sujeira e até confusões entre vizinhos. Reformar um apartamento pode trazer muitos transtornos e até provocar acidentes. Por isso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e outras entidades do setor de construção publicaram um documento que reúne todas as regras existentes para as obras em condomínios. Isso vai facilitar o conhecimento das leis e seu cumprimento. O documento apresenta um roteiro de procedimentos do que deverá ser seguido antes, durante e depois da obra. Os moradores terão que enviar ao síndico um planejamento do que será feito, detalhando a empresa contratada e a duração da reforma. Também será exigido um responsável técnico e o condomínio vai precisar de um laudo assinado por um engenheiro ou um arquiteto. Isso dá mais segurança ao síndico, que pode saber o que está sendo feito, aos moradores que vão saber o que está sendo feito e a todos, de modo geral, que moram no condomínio. O conhecido faz tudo, o pedreiro de confiança, não poderá mais fazer grandes reformas em uma edificação. Ele não poderá fazer reformas que envolvam a segurança da edificação. Ele pode trocar um taco, ele pode trocar uma fechadura, mas ele não pode mexer na parte elétrica, ele não pode mexer na parte hidráulica, ele não pode mexer no ar-condicionado, porque pode provocar direto ou indiretamente prejuízos grandes, vazamentos, incêndio nas outras unidades autônomos. Bruno está fazendo uma reforma grande em seu apartamento para dar mais conforto aos pais que estão doentes. O que foi mudado, no caso, foi o quarto da minha mãe, o quarto do meu pai, o banheiro do meu pai, que é uma suíte, e a casa inteira foi pintada. A obra já está adequada à nova norma. Além do laudo com a aprovação de um engenheiro para que a reforma fosse realizada, a execução do serviço está sendo feita por um empreiteiro. É bom você demorar um pouco mais, gastar um pouco mais, e pelo menos você faz a coisa correta para não ter problema futuro, né?